Acontecer Eu te amo, meu amor Eu também Eu te amo, meu filho Eu te amo, papai Pode olhar, esquece tudo o novo vai acontecer Andréia Ai, desculpa, eu acabei de ver que você tava dormindo Não, nossa, eu tava descansando um pouco Como você está? Tô bem, tentando esquecer daquilo que aconteceu Ai, que chato, não é, Andréia? Mais um chiquinho, sente um pouco Eu andei pensando E é claro, se você aceitar Eu queria que você fosse madrinha do meu filho Sério? Ai, filha Ai, claro que sim Ai, filha Ai, claro Magno é o Magno? Pedrinho Vamos ficar Você vai brincar com o Pedrinho só depois, tá? E agora você vai ver a Maria de Pátima Tá bom, Magno? Tá bom, Magno Leve o Pedrinho Não, não, não Vamos lá Vamos lá, Magno Cuidado, Pedrinho Cuidado, Pedrinho Cuidado, Magno Pedrinho Magno Vem cá dar um abraço Como é que está, meu querido? Ei? Tá bem, queridinho Tudo bem, me dá um abraço aqui Que isso? Magno Magno Desculpe, Andréia Não faz nada Por que você fez isso com ela? Puts, não gosta dela Magno Não gosta dela Magno Eu não estou maravilhosa Você vai ver Calma, nós vamos ter pouco, amigo Vamos, Magno Que comportamento assim você não vai me explicar com o Pedrinho Você está muito levado, Magno Não, não precisa te explicar Eu não entendo Ele é curtinho, né? Não, eu não entendo Eu não preciso te explicar Eu queria te falar Das coisas Que tragui no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa Para usar Ainda Lembro do seu jeito E não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Neste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Como que é? É Foi isso Eles estavam maltratando as pessoas na clínica E aí resolveram fechar Que absurdo Eu vou à polícia com os outros familiares Não, eu vou com você também, ó Então vamos Mas quem ficará com Magno? Fiquem tranquilos Eu vou cuidar bem deles Com licença Eu não gosto de você Eu não gosto de você E você acha que eu gosto de louco E estúpido como você é? Olha que eu te gosto todinho Eu te boto pros cachorros aí, hein? Você é muito má Muito má Eu não sou má Eu só sou grigosa Agora toma a sopa Tá quente, ó Tá quente Não quero Ai que quente mesmo Toma a sopa Que? Me dói a língua Me dói a língua Me dói a língua Não se meta comigo, Magno Me dói a língua Me dói a língua Me dói a... Correu tudo bem lá, Fátima? É, o que parece Ficou tudo bem, não é? Sim E o Magno? Tá bem Teimou um pouquinho comigo Me apavorrei Se tomou sopa quente Mas no fim Ficou tudo bem Que bom então E ele tentou te machucar? Não, capaz Eu tenho dom de cuidar de crianças assim E de cuidar de crianças também E vou cuidar também de vocês Que bom O que tá acontecendo, Fátima? Meu amor Meu Deus Meu Deus O bebê vai nascer Vamos pro dryness da frente Sai 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 said Tranquilo Tá tudo bem Vamos, tá? É É É Tchau, tchau. Magno, Magno, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ai, você tá aí, por que não me responde? Tá ardendo a língua ainda? Um pouquinho só. Ai, será que vai arder? Abra a mão pra me encher se tem alguma ferida e fecha os olhos. Entendeu? Tá boa essa. Oi, Mauro. Tudo bem? Nasceu? Ai, que bom. Magno, tudo bem? Falar com ele? Ai, tá dormindo. Beijo. Tchau. Tchau.